É hora de Karsten por aqui e quando a gente fala em Karsten não tem como a gente não pensar naquela cama gostosa Olha, eu já estou aqui atirada, olhem essa cama aqui da coleção Sentir, que é a nova coleção da Karsten e que está incrível, gente Tudo na Karsten respira, não é? Conforto, aconchego, enfim, tudo aquilo que a gente quer para a nossa casa, não é? E agora com mudança de estação a gente fica louca de vontade de trocar muita coisa em casa E a Karsten tem uma linha de cama, mesa e banho maravilhosa Uma linha infantil incrível, além de utensílios, de produtos de cozinha que eu amo e que hoje eu vou mostrar para vocês Mas antes eu tenho um recado super importante para vocês Está na hora da gente renovar, né? E deixar tudo lindo em casa Então assim, sabe o que eu consegui para vocês? Para as minhas telespectadoras do Feminismo e as minhas seguidoras 10% de desconto em qualquer produto da coleção até o final de setembro É um baita desconto, não é? Então, setembro, que é o meu mês, o mês do meu aniversário Eu consegui esse presente para vocês aqui da Karsten 10% de desconto até o final de setembro em qualquer produto da coleção Então não dá para perder É a hora de dar aquela renovada nos produtos em casa Na casa da praia também Porque a gente agora começa a ir para a praia E tem que renovar as coisas Para receber as pessoas com todo carinho Para poder curtir a casa com todo o conchevo Então a ver aqui para Karsten Na Nilo Peçanha Quase esquina com a Carlos Gomes Com um estacionamento enorme E um atendimento incrível E agora a gente vai lá para a cozinha Bem-vindos aos complementos de cozinha da Karsten Gente, para vocês saberem A Karsten foi a pioneira em toalhas de mesa Afinal, são quantos anos, não é? 140 anos Sabem o que é isso? E hoje a Karsten traz nessas toalhas assim Muita tecnologia Então tem aquelas toalhas que estão sempre limpas Que são aquelas que só passam um paninho E tu já tirou aquela sujeirinha Ou aquele pingo de refrigerante E a gente não precisa lavar cada vez que usa Muita tecnologia, claro, só poderia ser Karsten Aqui na cozinha da Karsten A gente encontra toalhas de várias estampas Várias padronagens E também de todos os tamanhos A Karsten também tem uma linha muito bacana de suplás Eu adorei esse aqui, ó Olha que lindo esse suplá aqui Tem também esses mais artesanais Olha aqui O suplá, ele sempre é um complemento, não é? Na mesa, para deixar a mesa bonita, bem posta A gente tem um gosto de sentar numa mesa Quando está bem arrumada Guardanapos Não é? Guardanapos de boca Paninhos de prato Olha aqui Eu amo essas organizações Essas latinhas organizadoras Que tem essa vibe um pouquinho retrô Tem também os descansos de panela Os pegadores de panela, ó Olha aqui Que bárbaro Muita coisa tem aqui na Karsten Olha aqui o rosa Olhem a graça desses cestinhos, desses aramados aqui Que são para a gente organizar Isso aqui tu pode organizar no banheiro Os cremes Pode organizar shampoos Pode usar na cozinha Esses organizadores, eles são super práticos A gente usa em qualquer lugar Olha a graça das fruteiras, gente Se não são lindas também Vamos andar mais um pouquinho por aqui Para a gente ver mais desses produtos Olha aqui Eu que sou a mulher do avental Eu sempre apareço de avental aqui para vocês Olhem aqui Este aqui Que lindo E que chique, não é? Que alinhado Ó, mais latinhas organizadoras Que eu acho bárbaras E tem assim, ó Além desses complementos Tem um verdadeiro Vou chamar até de cardápio isso aqui Porque é um cardápio de porta guardanapos De tantos modelos diferentes que tem A mesa fica maravilhosa, não é? Então tudo isso você encontra aqui na Karsten Na Karsten Porto Alegre Na Nilo Peçanha Quase esquina com a Carlos Gomes Com estacionamento E não esqueçam Então, durante o mês de setembro Se você viu pelo Feminíssima Diz Porque você ganha 10% de desconto Em qualquer produto da coleção